Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre FGTS, saques podem beneficiar mais de 40 milhões de trabalhadores confira quem tem direito já pensou você poder receber, pegar sua bolada aí na mão se beneficiar com FGTS? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, uma nova rodada do FGTS será liberada para os trabalhadores em breve segundo o governo federal, vai ser beneficiado mais de 40 milhões de trabalhadores esta é a estimativa de público elegível ao FGTS com base no número de trabalhadores que possuem saldo em contas inativas ou ativas junto a Caixa Econômica Federal mas logicamente que se você tiver aí 2, 3 mil reais terá um limite para você fazer o saque segundo a estimativa da Caixa Econômica será de mil reais por cada trabalhador é importante explicar que a definição do limite se baseia nas análises referentes à disponibilidade financeira do FGTS que precisa garantir recursos os suficientes para atender aos saques que forem necessários especialmente aqueles regulares que acontecem através das demissões compra da residência própria ou em razão do aniversário segundo cálculos feitos pelo governo o FGTS vai injetar aí na economia 20 bilhões segundo o integrante do Ministério da Economia deixou escapar aí que pode rodar 30 bilhões de reais a expectativa ainda é que nos próximos dias os 20 dias agora aconteça então a divulgação em massa da liberação do FGTS para os trabalhadores podendo alcançar aí mil reais por trabalhador inclusive injetar na economia e como eu acabei de falar para vocês de 20 a 30 bilhões enquanto alguns alegam que a liberação da nova rodada extraordinária do saque do FGTS tenha um cunho político tem em vista que desde que o Lula foi anunciado oficialmente como pré-candidato à presidência nas eleições de 2022 Bolsonaro permanece em segundo lugar nas pesquisas por outro lado integrantes do governo negam qualquer interesse político e afirmam que o objetivo é exclusivamente o de auxiliar os trabalhadores com dificuldades financeiras e endividados caso a medida realmente seja confirmada esta será a terceira vez que Bolsonaro libera saques extraordinários do FGTS a primeira foi durante o primeiro ano do mandato em 2019 que promoveu um auxílio extremo na economia do país a segunda vez aconteceu por meio de saque emergencial motivado pelos impactos da pandemia da Covid-19 durante o evento realizado na última terça-feira dia 22 que contou com a participação do ministro da economia Paulo Guedes foi declarado que o governo federal tem feito uma série de estudos com o único objetivo o de viabilizar os recursos do FGTS como uma forma de amparo aos trabalhadores que conquistaram legalmente esta verba mas que são inibidos de usá-los como bem entender e em momentos de necessidade não esqueça de se inscrever no canal dá um joinha pra gente clica aí se inscreva curta o canal tem vídeos legais pra vocês temos playlist de tudo que vocês imaginarem no canal pra vocês totalmente gratuito espero que vocês gostem portanto vamos aguardar esses próximos 20 dias se acontecer aí realmente a oficial a palavra-chave do governo federal em liberar o FGTS teremos mais uma rodada para os trabalhadores com contas inativas também de aniversário que vocês já sabem que vão poder resgatar o valor de mil reais até mil reais segundo aqui a nota e uma injeção na economia podendo chegar até 30 bilhões isso vai ajudar bastante principalmente nos próximos meses a galera que está precisando realmente da grana vamos torcer pra que isso aconteça e que seja liberado realmente pro pessoal que está necessitando está necessitado realmente desse valor aí vai ajudar bastante mil reais não é brincadeira ajuda bastante mesmo pessoal eu espero então que vocês tenham gostado dessa nota vamos torcer pra que dê certo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então hoje eu quero mandar um abraço para as cidades quero mandar um abraço para a galera do nordeste em peso do nosso canal Caruaru um grande abraço pra vocês aí e olha que agora tem um aeroponto aí pra vocês pra vocês poderem viajar de Caruaru pra Recife de voo tem um avião pra vocês aí da Azul que eu sei parabéns pra vocês aí pessoal aí de Recife um grande abraço pra todos vocês meus amigos vamos pra Bahia Porto Seguro um grande abraço pra vocês meus queridos e a nossa Bahia em Peso ligadinho em nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e a nossa Bahia em Peso e a nossa Bahia em Peso e a nossa Bahia a nossa Bahia em Peso